O Jajá, logo aos dois minutos de jogo, fez o primeiro do Curitiba. Curitiba que não fazia gols a duas partidas. É, não marcou no brasileiro ainda. Tá aí um belo gol, mas... Um chutaço de longe. Como diria, uma castimbada. Aí o Robinho, aos 20 minutos ainda, no primeiro tempo, fez o segundo do Coxa. Final caldense zero, Curitiba dois. Na terceira fase, o Curitiba enfrentará Paysandu, ou Brasília, ou Esporte. Curitiba.